Me dá minha garrafa de grá Vem morena, vem morena, vem começar Quero ver como é quebra, quero ver como é quebra Quero ver tu revinxendo o resto do culego Dessa forma tá que só raiar Quero ver tu revinxendo o culego Dessa forma tá que só raiar Quero ver tu revinxendo o resto do culego Dessa forma tá que só raiar Quero ver correndo, mexendo, mexendo, nessa porada, esse sol ralhado Esse teu fungal no quente vem no pé do meu pescoço Arrepio o corpo da gente, mas o peio fica moço No coração de repente bota o sangue agrouço Socorro, hein? Esse é o meu NPS, barato E morena, vem morena, vem conversar Quero ver o requebra, quero ver o requebra Quero ver o requebra, mexendo, mexendo, nessa porada, esse sol ralhado Quero ver o requebra, mexendo, mexendo, nessa porada, esse sol ralhado Quero ver o requebra, mexendo, nessa porada, esse sol ralhado Quero ver correndo, mexendo, mexendo, nessa porada, esse sol ralhado Esse teu fungal no quente vem no pé do meu pescoço Arrepio o corpo da gente, mas o peio fica moço No coração de repente bota o sangue agrouço Socorro, hein? Esse é o meu NPS Caralho